Música Senhoras e senhores vereadores, ocupem seus lugares. Senhoras e senhores vereadores, consulta o nobre secretário vereador Samuel Pereira, se há coro legal para darmos início à reunião. Senhor presidente, bom dia. Há coro legal. Portanto, havendo coro legal, considera-se aberta a pauta da sétima reunião ordinária do décimo mês do segundo período da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura que se realiza hoje, dia 21 de outubro de 2016. Para tanto, nós pedimos permissão a Deus para darmos início a essa reunião, pois sabemos que tudo que se inicia com a permissão de Deus termina bem. Espaço aberto para a leitura da mensagem ecumênica. Leitura de mensagem ecumênica. A cruz não é apenas um símbolo de amor ou um elemento de moda. Ela é sua decisão diária de negar a si mesmo, seus direitos, desejos, sonhos, planos, objetivos e deliberadamente com toda sinceridade e nenhuma reserva. Viver seu compromisso com a vontade de Deus, o caminho de Deus, a palavra de Deus e a sabedoria de Deus. A cruz é sua decisão de viver para Ele e ponto final. Senhor presidente, leitura de mensagem ecumênica do dia 21 de outubro de 2016. Passamos agora a apresentação de requerimentos em homenagem póstuma. Há uma inscrição. Passo a palavra ao vereador Marcelo Machado Borges Borjão. Meus sentimentos em homenagem póstuma para a professora familiar da dona Tereza Lopes Silva, que veio a falecer ontem, que é tia da minha assessora Luciana. Então a gente está fazendo homenagem a essa família que é muito especial para mim. Sabe, vereador Samuel, se você vê as irmãs, tudo de 85, 95, 84 anos, e todas impecáveis, sabe, com a cabecinha muito boa. Então eu estou aqui passando essa homenagem à dona Tereza Lopes Silva, que veio a falecer ontem, que é tia da minha assessora e madrinha da Luciana. Vereador Reposar, desculpa, Borjão, quero pedir autorização para assinar e meus sentimentos, Luciana, a todos os familiares. Gostaria também de apor a minha assinatura, vereador Marcelo Borges Borjão, e também enviar meus sentimentos de pesares a todos os familiares da Luciana. Não há mais nenhum outro vereador inscrito, eu solicito a todos que, em posição de respeito, possamos permanecer um minuto em silêncio. Obrigado. 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 Para sequência a nossa pauta, passamos às correspondências recebidas. Consulta o novo secretário, vereador Samuel Pereira, se há expediente apresentado pelo senhor prefeito municipal. Senhor presidente, nós temos aqui dois projetos para tramitação. Leitura dos projetos. Projeto de lei 162, barra 2016, de autoria do prefeito municipal, autoriza a concessão de uso de áreas públicas que menciona loteamento fechado Cirela, Uberaba, Residencial Vitória e da Outras Providências. Para tramitação, projeto de lei 162, de autoria do prefeito municipal, os vereadores que concordam com a tramitação do projeto permaneçam como estão. Aprovada a tramitação. Projeto de lei nº 163, barra 2016, de autoria do prefeito municipal, autoriza a concessão de uso das áreas públicas que menciona a associação dos proprietários e moradores do loteamento fechado Cirela, Uberaba, Residencial Diamantina e da Outras Providências. Para tramitação, projeto de lei 163, barra 2016, de autoria do prefeito municipal, os vereadores que concordam com a tramitação do projeto permaneçam como se encontram. Aprovada. Senhor presidente, somente esses as correspondências do Poder Executivo. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Não há, senhor presidente. Expediente recebido de diversos. Também não há. Passamos a segunda parte, a ordem do dia. Passa a palavra o vereador Esmar Marão. Senhor presidente, gostaria da compreensão, vossa excelência e demais pares, pedir destaque ao projeto de lei 159, de 2016. Vereadores que concordam com o destaque ao projeto de lei 159, barra 2016, permaneçam como se encontram. Aprovado o destaque ao projeto. O convido à doutora Mariana Castro Loureiro, médica, alergista, especialista em alergia e imunologia, para fazer parte da mesa. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana, à mesa dos trabalhos. Seja aqui conosco. No momento oportuno, lhe passo a palavra. Tudo bem, Mariana? Bem, você. Convido o vereador Samuel Pereira a proceder à leitura da emenda e dos pareceres relacionado ao projeto de lei 159, barra 2016. Convido o vereador Samuel Pereira a proceder à leitura da emenda e dos pareceres relacionados ao projeto de lei 159, barra 2016. Assinatura do nosso relator da comissão. Aparecer da comissão de justiça, legislação e redação. Projeto de lei 159, barra 2016, de autoria do vereador Ismar Vicente Santos Marão. O projeto de lei de autoria do vereador Ismar Vicente Santos Marão visa acrescentar o parágrafo 26 ao artigo 10 da lei municipal número 11.378, barra 2012, que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal do calendário popular instituindo a semana de conscientização sobre alergia alimentar a ser realizada anualmente no período de 8 a 14 de maio. Na justificativa do projeto, o autor alega que a semana de conscientização sobre alergia alimentar foi criada pela instituição norte-americana em 1998, para chamar a atenção da população em geral sobre as principais questões que envolvem a alergia alimentar. Acrescenta que a alergia alimentar é uma condição séria, podendo causar reações com risco à vida da pessoa alérgica. Por fim, com a criação da semana, espera-se que, aumentando a informação e estimulando a sensibilização e a conscientização das pessoas, podemos incentivar o respeito, promover a segurança e melhorar a qualidade de vida das pessoas e das pessoas possuidoras de alergia alimentar. Pois acreditamos que só o conhecimento poderá transformar uma realidade de exclusão em um caminho mais acolhedor para a pessoa alérgica. Em análise, trata-se de iniciativa concorrente entre os poderes legislativo e executivo, haja vista ser a matéria predominante de interesse local. Ante o exposto, o projeto não apresenta OPS de ordem legal para devida tramitação. A comissão opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário. Votação em dois turnos, podendo haver dispensa dos intertícios legais e pela maioria simples dos vereadores presentes. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 17 de outubro de 2016. Assina o relator vereador Franco Cartafina Gomes e o vogal vereador João Gilberto Riposati, seu presidente. Em discussão, o projeto de lei de número 159, barro de 2016, de autoria do vereador Ismar Marão. Passo a palavra para a defesa do projeto ao autor Ismar Marão. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, público de casa, bom dia a todos. Vereador Franco, vou precisar do senhor aqui. Vereador Cacá, até pouco tempo eu não tinha, a gente tinha conhecimento, mas não sabia o quanto é complicador a alergia alimentar. Eu vim acompanhar de perto esse problema com o nascimento do Arthur, meu filho, que graças a Deus, Deus colocou a doutora Mariana na vida da gente, que fez esse diagnóstico da alergia à proteína do leite, é uma alergia até mais séria um pouco do que a da quitose. Nós, a partir desse momento, começamos a pesquisar, conversar muito com a doutora Mariana, e vimos, vereador Franco, que realmente o município de Uberaba hoje precisa muito de uma atenção direta a essas alergias. Ontem, doutora Mariana, nós tivemos aqui a satisfação de aprovar um requerimento com assinatura do vereador Franco, gostaria que o vereador Bojão também assinasse, o vereador Bojão, o vereador presidente dessa casa, Dutra, assinou também, o vereador Riposati já fez o compromisso com a gente, dentro da medida do possível, a gente está criando um ambulatório, ambulatório de especialidade em alergia alimentar, no município de Uberaba. Eu não vou falar muito, não, vou deixar a senhora aprofundar mais tecnicamente nesse contexto, e queria pedir aos demais vereadores o apoio para a gente aprovar essa semana. fica instituída a semana de conscientização sobre alergia alimentar a ser anualmente comemorada no período de 8 a 14 de maio no município de Uberaba. Então, senhor presidente, eu vou deixar aqui a fala para os demais pares, o vereador Franco fez um compromisso da gente estar batalhando, levantando essa bandeira aí, que a gente sabe a quantidade de judicialização desse leite, tem um neocate aí, vereador Franco, 200 reais a lata, vereador Borjão. Eu sei que o senhor ajuda várias pessoas com neocate aí, tem conhecimento disso, e tem criança aí que bebe sete latas no mês. É, ontem até, vereador, aproveitando a sua fala, a comitiva Borjão comprou a 175 reais o neocate. Então, nós compramos ali na Leopoldina, na farmácia da Leopoldina, a 175, o neocate tem lugar, está 220, 230. Então, assim, eu não vou aprofundar mais, não, senhor presidente, senão acaba atrapalhando a fala da doutora. Então, devolvo a palavra do senhor, nós já discutimos isso ontem, aqui eu, mas o Franco, a gente sabe como está complicado essa judicialização desse tipo de leite, de medicamento no município de Uberaba. Então, devolvo a palavra à vossa senhoria. Gostaria que a doutora Mariana Castro também pudesse aí usar a palavra, escorrer a respeito, por gentileza. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer o convite para a participação dessa sessão plenária sobre a criação da Semana da Alergia Alimentar e do Ambulatório de Alergia Alimentar. Farei um breve resumo do tema, para que todos possam entender a importância da pauta em questão. Bom, as alergias podem ocorrer em qualquer idade, mas são mais frequentes na primeira infância. A alergia alimentar é uma reação adversa a um alimento. Envolve um mecanismo imunológico e tem apresentação clínica muito variável, com sintomas que podem surgir na pele, no sistema gastrointestinal e respiratório. As reações podem ser leves, com simples coceira nos lábios, mas também reações graves, que podem acometer e comprometer vários órgãos. Estima-se que as reações alimentares de causas alérgicas verdadeiras acometam 6% a 8% das crianças com menos de 3 anos de idade. Os alimentos mais comumente envolvidos são leite de vaca, soja, trigo, ovo, o peixe e o amendoim. O diagnóstico depende da história clínica minuciosa, associada a dados de exame físico, que podem ser complementados por testes alérgicos. O tratamento é baseado na exclusão total do alimento envolvido, já que não existe um medicamento específico para resolver o problema. É extremamente importante a orientação dos pais e familiares sobre a doença e os riscos de novas crises, caso essa criança tenha contato com o alimento envolvido. Muito bem. A Semana da Alergia Alimentar será uma ótima oportunidade, não só para informar a população sobre a existência da doença e seus sintomas e sinais principais, mas também para orientar as famílias sobre como fazer a dieta de exclusão, que muitas vezes gera dúvidas e dificuldades no dia a dia desses pacientes. Palestras sobre como ler e interpretar os rótulos dos alimentos industrializados, que na maioria das vezes não são padronizados, antes de comprá-los, e também fornecer receitas para substituir o alimento envolvido, para que essa criança possa ter uma qualidade de vida boa, semelhante a uma criança não alérgica. A criação do Ambulatório de Alergia Alimentar no município de Uberaba, com certeza, trará grande benefício a esses pacientes alérgicos, possibilitando um diagnóstico rápido e correto, além de tratamento adequado e melhora da sua qualidade de vida. Atualmente, observamos que a demanda de pacientes com suspeita de alergia alimentar é alta, e os serviços especializados são escassos, gerando atraso nesses diagnósticos e prejuízo na saúde desses pacientes. Uma das alergias alimentares mais comuns nos primeiros anos de vida é a alergia à proteína do leite de vaca, e seu tratamento requer, além da exclusão do alimento, a substituição por fórmulas lácteas especiais, muitas vezes de custo elevado, como já foi comentado aqui. Sabe-se que a maioria dos pacientes com alergia à proteína do leite de vaca evoluem para a cura por volta dos 3, 4 anos de idade. Dessa maneira, diagnósticos feitos de maneira incorreta prejudicam os pacientes e geram custos elevados para o município, que através de processos judiciais fica obrigado a fornecer essas fórmulas a esses pacientes. Dessa maneira, através da criação do Ambulatório de Alergia Alimentar, seria possível padronizar a solicitação dessas fórmulas, diminuindo o custo para o município, sem deixar de fornecê-las aos pacientes alérgicos que precisam delas e têm indicação de recebê-las. Obrigada. Muito obrigado, doutora Mariana, pela aula que nos deu aqui, em explanação, em conscientização até mesmo, para aqueles pais que têm as suas crianças, que eles possam ter aí, então, as informações. Vou passar a palavra ao vereador Marcelo Borges. Borjão. Bom dia, doutora Mariana. É um prazer receber a senhora aqui nesse plenário, ainda mais por uma causa que aflige a todos os pais. Viu, Ismar? Eu também passei por isso com o meu filho. Graças a Deus, hoje ele não tem mais nada. Mas o mais importante... A semana que o Ismar está propondo aqui, ela é importantíssima, mas o mais importante, vereador Dutra, é como o Ismar disse aqui, o leite é caríssimo. Eu sei de pais que já vendem o carro, porque o filho tem em primeiro lugar. Acabei de mostrar umas fotos para o Ismar ali agora, das pessoas que mandam para nós. Tem várias mães que a comitiva Borjão ajuda em torno desse leite. E ontem mesmo, achei bonito o Ismar falar aqui agora, a mulher havia pedido para ele, ele retornou, ela falou, não, a comitiva, ela poderia pegar o seu leite, não é, Ismar? E ela falou, não, a comitiva Borjão já arrumou o leite para nós. Então, doutora, nós temos que pegar em cima disso, porque é muito triste, sabe? E eu não sabia que aqui em Uberaba tinha alguma pessoa como a senhora com esse trabalho. Até o Ismar falou, não, ela curou o meu filho. E eu acho que a gente tem que expandir isso, mas o Ismar estava me falando que a senhora consulta só em agosto, ano que vem, deu livre. Você pode fazer 24 horas. Viu, mas, viu, Ismar, o que vier, agora nós, vocês vão estar aqui na legislação que vem, o governo tem que cumprir, porque o leite é muito caro, não é, doutora? Sim. Eu estou atingindo o exemplo do Neocache, mas tem outros leites ainda que são muito mais caros. E, infelizmente, a criança não pode tomar. Quem tem condições é fácil, mas quem não tem, Ismar, é onde a gente sensibiliza, sabe? A criança me sensibiliza muito. Mas eu quero parabenizar, irmã Ismar, esse trabalho seu. E você pode contar comigo para o ano que vem. Isso aí é uma luta que eu jamais vou deixar, porque é o seu sofrimento que eu passei com o meu filho. É muito triste. Você vê seu filho amanhecer inchado, com a barriga desse tamanho, cheia de esmancha, evacuar sangue, que evacua muito. Então, doutor, eu quero parabenizar a senhora também por estar fazendo esse trabalho aqui. E nós temos, sim, Ismar, e agora no governo, tanto no governo municipal como no governo estadual, porque a demanda é muito grande. O ano passado, o governo municipal conseguiu regularizar. Até esse ano, ele tinha conseguido regularizar. Mas a gente tem que... Porque, infelizmente, a criança não pode ficar sem esse leite. O que acontece que eu te mostrei? Então, parabéns, doutora. A pessoa está cuidando dessa causa. E parabéns também, vereador Ismar, pela semana que a gente possa fazer, nessa semana, um movimento. E o ano que vem, eu queria participar juntamente com o senhor desse movimento. Devolvamos a participação, senhor presidente. Continua em discussão, projeto de lei 159. Posso eu? Vereador Franco Cartafina. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, público aqui presente, população que sempre nos prestigia com audiência na TV Câmara. Doutora, prazer em tê-la aqui conosco. Dizer, Marão, que eu já tinha adiantado a minha parceria com você sobre esse assunto, então, é óbvio que nós vamos acompanhar a votação desse projeto para que seja aprovado. E uma coisa, assim, que eu achei o mais importante, talvez o que mais me chamou atenção na fala da doutora é a questão do diagnóstico, né? Pelo que eu entendi, não sei se eu interpretei ou se eu entendi errado, mas pelo que eu compreendi aqui na sua fala, é que esse diagnóstico, o correto, que às vezes não acontece, é o que acaba trazendo essa judicialização, é o que acaba trazendo vários transtornos, que se as mães bem orientadas e conhecedoras de talvez até uma forma de alimentar alternativa, que não só, talvez, o leite que precisa ser fornecido pela prefeitura, ela consegue, às vezes, ter que comprar menos leite, ter uma alternativa alimentar, que não fique só naquela, na compra, né, das latas desse leite, que é caro, então, ficou muito, para mim, ficou muito lógico aqui a importância da orientação. Então, essa semana, ela vai ser simbólica durante o nosso ano, mas, pelo que a gente tem visto, por essa judicialização que está acontecendo, como a prefeitura não dá conta de arcar com todos esses processos, talvez, a prefeitura, o poder executivo, tem que olhar, é lá no começo, que é, ao invés de remediar, ela prevenir, e previne com o quê? Com orientação, previne com profissionais qualificados e capacitados para atender essas mães, eu imagino o desespero que é uma mãe, sobretudo, mães carentes, mães que não têm conhecimento algum de como é que tem que lidar, que não tem condição de ter uma profissional, às vezes, de arcar com uma consulta de uma profissional qualificada como a senhora, e talvez seja aqui um grande desafio até social seu também, de estender a mão para as pessoas mais carentes. Então, parabéns, Marão, por ter, traga a doutora aqui para conversar conosco, e que isso passe a ser a gente poder olhar com um olhar solidário para essas mães, para essas famílias que não têm condição de se orientar, de ser atendido, para a gente dar para as crianças, sobretudo, uma qualidade de vida melhor. Então, parabéns, pode contar comigo, viu, Marão? Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 159, barra 2016. Senhores vereadores, culpo seus lugares, registre seus votos. Como votam os senhores vereadores? Obrigado. Operador Edmilson de Paulo. Está aí? Operador Edmilson está também para registrar a presença dele. Vamos ficar. Obrigado Edmilson. Importante a participação dos senhores vereadores que estão presentes, até mesmo para ficar registradas as suas atividades. Vou encerrar o processo de votação constando no painel eletrônico, 10 votos sim e 1 voto não. Está aprovado o projeto de lei 159, barra 2016, em primeiro turno. vereador Cacaceliga, vereador Franca Tafina solicita dispensa dos interstícios. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei 159, barra 2016, em único turno com a dispensa dos interstícios legais. A matéria segue agora a apreciação do executivo para a sua respectiva sanção. Então, muito obrigado pela sua presença, colaborar com a gente aqui nesta casa, deixando sempre à disposição aqui que nós pudermos colaborar, inclusive nas atividades no que se refere principalmente à saúde pública. Muito obrigado. Obrigada a você. Vamos dar sequência à nossa pauta. Passando ao próximo projeto. Projeto de lei complementar de número 29, barra 2016. Obrigada. 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 a quem eu convido para estar conosco aqui, a diretor do Departamento de Recursos Humanos, Sandra Barra, por gentileza, esteja aqui conosco. Gentileza, Sandra. senhor presidente. Pois não. Isso é o projeto 29, 2016? Sim. Eu pediria o sobrestamento desse projeto, senhor presidente. Sobrestar. E perguntaria o senhor se segunda-feira poderia colocar só esse projeto para discussão. Vereador Elmar Goulart, nós aqui atendemos, sim, claro, o pedido do líder do senhor prefeito, e dizer que não só na segunda, mas temos ainda até o mês de novembro, o mês todo, para a gente poder aprovar esse projeto, tem outros projetos aí também, inclusive aquilo que eu havia falado contigo, Franco. Se não der, nós podemos votar ele em novembro, Pois não, vereador Eposati. Vamos ser o vereador Franco que quer falar também pela comissão? Sobrestar o projeto. Só um minutinho, senhor presidente. Sem discussão ao projeto, nós vamos pedir no sobrestamento. Eu quero falar dentro desse pedido aí. Ah, sim, perfeitamente. A necessidade de voltar na segunda-feira, o Elmar chegou agora, que eu estou até ali acompanhando até ele chegar. Inclusive, vereador, permita, esse projeto tinha que ser votado desse mês, se possível, para que não traga prejuízo para essas pessoas que estão dependendo desse projeto. Então, senhor presidente, seria isso? Pois não, vereador Eposati. A necessidade de voltar segunda, porque tem a segunda ação da barra, tem algumas questões aqui pela ótica da... pela essência da lei municipal, há um impeditivo, mas, segundo ela, tem algumas decisões superiores, já que permite algo que se propõe na lei. Perfeito. Mas, para que ela possa trazer isso para a gente, ela tem que localizar esse documento, que a nível, a instância federal já pode alguma coisa, e do jeito que está aqui não pode, mas ela tem que trazer esse material para subsidiar aqui a procuradoria, o novo estudo. Então, na verdade, hoje nós temos reunião da comissão de finanças, ficaria difícil de estar analisando. Aí vai depender da disposição da segunda-feira. É o tempo que tem, mas teria que formar uma comissão do procurador da casa com a parte da secretaria da administração e os vereadores que quiserem acompanhar para poder estar em condição de votar na segunda. Por parte da mesa do diretor, vindo aqui com os novos colegas, não há nenhuma objeção. A comissão já fez uma proposta de emenda supressiva ouvindo a procuradoria, mas está querendo se salvar a outra parte do projeto, mas para isso tem que analisar esse subsídio que ela diz que tem novas decisões para ser avaliado. Não há por parte da mesa do diretor nenhuma objeção. Se assim entenderem os nobres pares que na segunda-feira a gente possa incluí-lo na reunião de segunda-feira. Portanto, há um pedido de sobrestamento por parte do líder do senhor prefeito. Sim, senhor presidente. Acatando a sua solicitação, coloco a apreciação do plenário sobrestamento ao projeto de lei complementar número 29, barra 2016, para que possivelmente na segunda-feira retorne à pauta. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada a retirada do projeto da pauta de hoje. Próximo projeto. Senhor presidente, só para que o projeto possivelmente possivelmente pode voltar em dia de requerimento. É isso? Isso. Nós já colocamos nessa condição que ele possa voltar na segunda-feira. Mesmo porque, Franco, até usando aqui a questão de bom senso, em que nós estamos aí nesse período de fase de transição de legislatura, em que não há um acarretamento maior nem por parte de requerimentos e nem de projetos na pauta, eu penso que a gente está usando aí do melhor bom senso possível para que a gente possa dar celeridade aos trabalhos. Fica sobrestado o projeto, então, de número 29. Passando agora ao próximo, que vai ficar prejudicado também mesmo, a vereadora Denise ainda não se encontra em plenário, mas vamos ao... Senhor presidente, eu recebi aqui o comunicado da vereadora Denise Marques, a mesma se encontra em um local, um ambulatório, que ela está com problema no olho, e a mesa não poderá estar presente, então, se for preciso, a gente pede até vista do projeto para não... Não, é só a retirada da pauta. A própria presidência pode assim interceder e pedir a retirada do projeto de número 158 para 2016, motivo de força maior, retirada da pauta em vista que a autora não se encontra para fazer a defesa. Vereadores, concordam? Permaneçam como se estão. Aprovada a retirada do projeto. O vereador Ismar Maron já aprovou o próximo projeto, falta só um projeto agora, em que peço a leitura do projeto de resolução 102, barra 2016. 2016. Sim, senhor presidente. Aparecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, projeto de resolução número 102, barra 2016, autoria da mesa diretora. Só um minutinho, presidente. O presente projeto de resolução dispõe sobre a transferência das reuniões ordinárias dos dias 19, 20, 21 e 22 de dezembro de 2016 para os dias 5, 6, 7 e 8, respectivamente, dentro do período mensal em exercício. Nesse contexto, as reuniões ordinárias do mês de dezembro de 2016 serão realizadas nos dias 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de dezembro. Em análise, trata de proposição interna desta Casa de Leis. Ante o exposto, o projeto não apresenta óbito de ordem legal para devida tramitação. A comissão opina pela apreciação e votação do mesmo pelo plenário. Votação em único turno e por maioria absoluta dos membros da Casa. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Beraba 20 de outubro de 2016. Assina o relator vereador Franco Cartafina Gomes e vogal vereador João Gilberto Riposati. Em discussão, o projeto de resolução de número 102 barra 2016 de autoria da mesa diretora que dispõe sobre as transferências para os dias 5, 6, 7 e 8 de dezembro às reuniões dos dias 19, 20, 21 e 22. Em discussão. Em nove, em discussão, coloco em votação pelo painel eletrônico. Em votação. em votação. Música Obrigado. 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 Encerrado o processo de votação. Consta no painel eletrônico nove votos sim, nenhum voto não. Portanto, está aprovado o projeto de resolução nº 102, barra 2016, da mesa diretora. Segue agora para apreciação e homologação da presidência. Não há mais nenhum outro projeto à pauta e, portanto, não há nenhum vereador inscrito para explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar sobre a benção e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, convidando e convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, na segunda-feira, às 8h30, nesse mesmo plenário. Informando ainda aos senhores vereadores que hoje, às 14h, no anexo dos gabinetes dos senhores vereadores, estaremos discutindo a lei do orçamento anual, em que os senhores vereadores, bem como convidamos também os vereadores eleitos para que possam participar, para que possam apresentar as suas emendas à lei do orçamento anual. Uma primeira reunião que vai ser, aí, comandada pelo presidente da comissão, vereador Samuel Pereira. Tanto... Vereador Franco, você gostaria... Antes do encerramento, o vereador Franco gostaria de usar a palavra. Senhor presidente, gostaria só que, antes de encerrar a sessão, a título até de cumprimentos, meu assessor jurídico, doutor Marcelo Venturoso, ontem foi aprovado na banca de mestrado em direito público pela USP. Então, ele está aqui hoje, ontem ele virou mestre em direito público. Então, hoje a gente tem um mestre, com certeza, aqui trabalhando com a gente na Câmara, um jovem que ocupa o seu espaço também na UAB, jovem aqui da subsessão de Uberaba, e aprovado na banca como mestre na USP, Marcelo, doutor Marcelo Venturoso. Então, eu não podia deixar aqui de cumprimentar. Eu acompanhei aí o dia a dia dele, nos estudos, nas necessidades dele de viajar, de apresentar o seu trabalho durante todo esse processo longo e árduo de estudo, semestre não é para qualquer um, não, presidente. Então, Marcelão, parabéns, que você possa ainda conquistar muita coisa na sua vida. Um jovem aí construindo uma bela história, seu presidente. Obrigado, queria deixar registrado isso de público. Fica aqui também os nossos cumprimentos ao doutor Marcelo, agora ao nosso mestre aqui. dizer para você que tenho certeza que você já ocupou muito os seus sábados, domingos e feriados, aquilo que às vezes a maioria não faz, você fez. Então, portanto, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Parabéns, grande mestre, agora também mestrado aí na USP de São Paulo, e que certamente vai contribuir com seus conhecimentos, até mesmo para conosco aqui nos trabalhos desta casa. Parabéns. Permita só um minutinho? Eu queria, Marcelo, comungar com o vereador presidente, o vereador Franco. Isso para mim não é novidade, não, porque quem te conhece sabe da sua competência, do seu conhecimento, da sua honestidade, enfim, da sua lealdade aos seus princípios advocados. Advocacista. Como é que é? No exercício da advocacia. Então, Marcelo, te conheço há bem pouco tempo, mas aprendi a te admirar, te respeitar. Sempre eu procuro com você alguma orientação de algum projeto, você e o doutor Diorgen. Então, eu gostaria aqui de te desejar também tudo de bom que você merece e que nós estamos bem amparados aqui. Até dezembro, até 31 de dezembro eu estarei aqui, mas pode ter certeza que ou você ou o doutor Diorgen está sempre procurando as orientações de algum projeto, alguma coisa. parabéns, parabéns ao Franco, também, por ter uma pessoa tão competente como você na sua assessoria. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou falar. Portanto, nada mais havendo a tratar, sob a benção e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, conforme já havia dito anteriormente, convidando e convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, nesse mesmo plenário, na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Bom dia e uma boa tarde a todos.